E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um game para o canal aqui e dessa vez aqui é o game com Flitter em HD. Por que vocês seriam em HD, galera? Que na verdade esse jogo é como se fosse uma remasterização de um clássico antigo, que a gente jogava lá no Mega Drive, no Super Nintendo, até no Master System eu joguei esse game aqui, galera. O que que significa? Que vocês tinham que acabar com a base inimiga, entendeu? E salvar os refeiços. Eu quando vi esse jogo eu pensei assim, mano, com Flitter? Aí eu pensei, será que é aquele jogo que eu jogava no Super Nintendo, mano? Entendeu? Fiquei naquela dúvida, aí eu falei assim, pô, não pode ser, mano. Aí eu falei, ah, mano, vou testar, vou testar. Tá aqui o game, trouxe primeira mão pra vocês aí. Vou testar o game então, galera. Então, primeiramente, o que é delay, é deixar aquele joinha no início, agora no início do vídeo pra não esquecer, beleza? Pra quem curte meus vídeos aí, tá escrito curte, pô, vou dar uma curtida, não custa nada, dá aquela curtida bonita, né? Depois no final do vídeo, comenta o que eles acharam do jogo. Quem é mais da velha escola, o Old School, entendeu? Vai reconhecer o game, vai falar assim, caraca, eu joguei esse game no Super Nintendo, ou no Mega Drive, ou no Master System, o Mega Drive também era chamado de Genesis também, entendeu? Vamos lá, vamos iniciar um novo jogo. Vamos dar uma olhada primeiro aqui em Help, Ajuda e Opções. Vamos aqui em Settings. Vamos aumentar um pouco o gráfico do jogo, a claridade. Vamos diminuir um pouco a música, porque a música embaça um pouco. Vamos botar legendas, beleza. Beleza, controles, controles são bem básicos. Atirar, mover, pausa, bem básico o que era da época, como jogar lá, tá vendo? No escape, no objetivo, tá, beleza. Vamos lá, vamos testar o jogo em primeira mão aí, vamos juntos. Temos aqui Fly Control. Nova missão aqui, tem mais três bloqueadas. Vamos aqui na primeira, vamos escolher o tipo de nave. Tem muita nave aqui, deve ter umas duas, três. Eu vou, só tem esse pra ir, dificuldade leve aqui, só tem o normal por enquanto. Vambora então. Vamos conferir esse game aí, se é tão divertido como era o Conflitter do Super Nintendo Mega Drive. Que eram jogos muito divertidos na época. Já notamos de cara que temos ali a Damage. No canto superior esquerdo a Damage, que seria em verde, que seria o dano que o avião se encontra. A gasolina, que está em azul, quantidade de míssil e tiros. Vamos levantar voo, abaixar voo. O controle é bem simples, o que trazia... E é bonito o jogo, hein, galera. Bem animado. Olha lá, isso aqui, resgate uma pessoa. Nós temos ali, ó, nós temos uma barra lá em cima, ó. Bem no centro, bem acima, ali temos o helicóptero aparecendo e as pessoas aparecendo. Temos que chegar... Olha lá, ó. Agora como faz que você só pousar... Mas... Isso é um milagre. Nós temos o depósito de notícias na board. Vá para o H. O H é onde pousa os helicópteros. É muito... Mano, é igualzinho o mesmo jogo aí. Praticamente, mas só que não era. Naquela época não tinha... Não tínhamos o 3D no Super Nintendo. Talvez a sua próxima história seja como uma missão destravada. É muito simples o jogo, galera. É realmente... O que trazia o jogo ser divertido é a simplicidade. Agora a gente tem a fase 2 liberada. Claro que com certeza... Com certeza a dificuldade vai aumentando, entendeu? Essa aqui foi como se fosse um tutorial. Agora já é valendo. Daqui a pouco vamos ter que atacar o inimigo, salvar e levar na base. Agora já temos a opção... De atirar. É igualzinho, galera. Cuidado pelo peito. Não é só questão de atirar. Temos que também esquivar... Dos inimigos também. Temos que atirar. Pousar aqui. Quer dizer, essa segunda fase foi um tutorial... Que não só resgatar os personagens, mas também lutar. Entendeu? Seria lutar. Guerrear também, entendeu? Não é só resgatar. Então você vê que o level já acrescentou um pouco. Entendeu? Além de... A primeira fase era só resgatar. A segunda já é lutar. Agora a terceira já vou fazer... Essa... Esse misto aí. E vai ficando cada vez mais difícil, né, galera? Vai exigindo cada vez mais... Mais habilidade pra ir passando assim... Da primeira fase... Das fases, né? Então eu já posso escolher mais uma dificuldade, né? Posso escolher a aeronave. Beleza. Vamos lá. Vamos pra terceira fase. Vamos lá pra terceira fase. Eu achei o jogo, assim, muito bacana. Dá pra matar a saudade do Conflitter. Do Super Nintendo. Vou ver se eu trago pro canal aí depois um vídeo jogando um pouco do Conflitter pra vocês. Um. Ó. Ó. Hum. Acertou. Viado, cara. Uu. Mano. Levanta. Ah. Agora eu posso... Mano. Ah tá, eu faço isso pra poder Aqui eu tenho um plano de atirar Eu posso atirar aqui Tô atirando aqui Aí quando eu faço isso aqui, eu ativo mais pra cá Mais em terceira dimensão, entendeu? É um pouco difícil, mas Vou esgatar aqui Vem Não vai caber todo mundo não, mas vamos lá Nossa, velho, vou ter que voltar lá Aí Tchau, tchau com esse cara Filha da mãe me acertou, mano Satete A arma acaba Não cabe todo mundo, velho, entra aí Eu tenho que levar lá, filho Não, ainda cabe mais um bocadinho ainda Filha da... Não cabe mais ainda? Tá cheio, pô Vou ter que levar de volta lá Caraca, o helicóptero tá cheio, mano Agora com certeza eu tenho que passar batido Para não ser atingido Deu ser atingido agora Deve perder membros aí do resgate Agora vamos descer aqui de boa Devagarzinho Aí galera, pode soltar aí Cara, o jogo é muito bacana Pô, muito show, velho Adorei Obrigado, soldado Vamos lá, vamos voltar pra guerra lá Reporter and cameraman in sight Não vem de volta Pronto Pronto Temos um ponto ali, ó Kaboom Al trazer os membros do... Missile do... Missile do... Open wide Tira, filho. Temos o aquecimento da arma. Olha lá, no canto superior temos aquela arminha ali, ó. Vai atirando e ela vai subindo nessa barrinha, ó. Aí ela chega a um certo limite e ela para, ó. Vermelha. Aí ela é obrigada a espiar. Vamos pegar isso aqui. Nossa, acabei matando um ali. Hum, acabei matando um no pouso, mano. Ah, não sabia que dava para matar assim. Para mim era só pousar, mas tudo bem. Próxima vez tomamos mais cuidados, né? Cara, mano, o jogo... Porra, mano, me lembrou a época que eu jogava... A época que eu jogava o Super Nintendo Mega Drive aí. Valeu, galera. E o cara fazendo a dancinha ali, ó. Apenas a cabeça está saindo. Menos um, olha lá. Menos dois membros. Na verdade, eu perdi menos um membro, menos mil. Era para mim fazer nota máxima. Galera, vou parando o vídeo por aqui. Deu para matar a saudade legal do jogo Conflita em HD. É aquele mesmo jogo que a gente jogava lá no Super Nintendo Mega Drive. No Master System também tem uma versão também. Pô, para quem é velho escola aí, que nem eu, que gostava de jogar antigamente. Ficou aí muito show, galera. Eu vou continuar jogando. Mas para não deixar o vídeo muito louco, eu só queria mostrar o game para vocês. Valeu? Tamo junto e misturado, galera. Muito obrigado. Deixa o like no vídeo. Fui!